Fala aí combate, beleza? Então rapaziada, você vai falar um pouco sobre o corte oculto. Muito mais tempo também eu vou levar para realizar o procedimento. Pessoas onde a minha arma vai estar praticamente oferecida. Então eu posso tirar a minha arma aqui e já ter o primeiro disparo. A sensibilidade de disparar minha arma nessa condição. Alguém quer perguntar alguma coisa específica sobre o corte de alado e ocultação. E aí